Homens invadem galpão e levam aparelhos eletrônicos avaliados em 70 mil reais. Cadê o Douglas para falar comigo? Douglas, cadê você? Se eu ver, isso aconteceu em Palmeiras de Goiás e esses ladrões são muito folgados porque eles invadiram uma grande loja de móveis e eletroeletrônicos e conseguiram ali disparar o alarme que foi, logicamente, a polícia acionada logo depois pelo sistema de monitoramento. E eles conseguiram ali, ó, levar cerca de 70 mil reais em produtos, aparelhos eletrônicos como tablets e celulares. Quem está aqui do meu lado é o capitão Alcides Moreno, que vai dar mais informações pra gente, né, o capitão? Porque, inclusive, um dos suspeitos foi preso dentro do estabelecimento. Boa noite. Boa noite, Douglas. Boa noite, Silvier. Boa noite aos telespectadores do Cidade Alerta Goiás. Boa noite, Silvier. Foram 42 aparelhos celulares, 4 tablets, chapinha, secador de cabelo e outros objetos. E aí, constatou também a porta que estava arrombada, né, foi utilizada ali um alicate, né, e fizeram adentramento no local e constatou também outro indivíduo lá dentro da loja. Foi feita a prisão também do mesmo, encaminhados os dois para a central de Falar Grandes, em Trindade, onde foram atuados aí pelo crime de furto qualificado em concurso de pessoas. Agora é importante a gente frisar que a resposta da polícia, logo após que foi acionada, foi importante para a prisão dos dois. Justamente. A polícia militar, recebendo a informação de imediato, nós temos as formas de a gente atuar e chegar rápido no local. Era por volta de três e meia da madrugada. Mesmo assim, não demorou mais que 30 segundos para as equipes chegarem, constatarem o furto no local e realizar a devida prisão. Capitão, muito obrigado pela participação, que parabéns novamente, que o Capitão Moreno já está ficando aqui parceiro fixo do Cidade Alerta, porque eles vêm fazendo um belíssimo trabalho lá em Palmeiras de Goiás, e só lembrando, lá de Palmeiras eles têm que vir para a Trindade para registrar a ocorrência, né? Exatamente. A gente tem esse deslocamento para a cidade de Trindade, mas nós estamos cumprindo a nossa missão, né, constitucional, e estamos fazendo o melhor trabalho, dedicando bastante e dando maior segurança, sensação de segurança para a sociedade também. E agradecer também a oportunidade, que sempre está sendo aberta para nós aqui, seguindo as diretrizes do Comando Nosso Regional, o 16º Comando Regional e do Vigésico do Batalhão, Conselho de Palmeiras de Goiás. A gente que agradece pelas informações. Silvia. Obrigada, Capitão, pela participação aqui no Cidade Alerta Goiás.